oi pessoal antes de assistir o super 11 não se esqueçam de acender as luzes e não fiquem muito perto da televisão Salve, salve galera, e aqui curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil, estou trazendo novamente para vocês, duelo dos inscritos 2020 Vamos continuar nossos jogos de volta rapaziada, só lembrando aquele ultra mega super inscrito, já vem aquele like no começo do vídeo para fortalecer Bastante like, bastante comentário, se não é inscrito se inscreve, se já é compartilha, clica no sininho para receber notificação de vídeos novos Porque o Youtube não está mandando vídeo para ninguém, seja membro do canal para dar aquela força rapaziada, lembrando que membros a partir do membro prata Já tem vaga garantida para o próximo duelo dos inscritos rapaziada, e se não é inscrito se inscreve, compartilha os vídeos, pega o link dos vídeos aí Compartilha nas redes sociais e pede para os amigos virem para o canal, e vamos para mais um jogo do duelo dos inscritos 2020 Jogos de volta rapaziada, faz um tempinho rapaziada, tem pelo menos umas 2, 3 semanas que eu não estou lançando um live Porque esse final de ano está meio corrido para mim rapaziada, eu vou continuar com as lives, mas enquanto eu não consigo fazer live Eu vou mandando os vídeos aqui para vocês rapaziada, essa aqui é a continuação do duelo dos inscritos, volta né, os jogos de volta E vamos conhecer os times que irão jogar hoje rapaziada, quando eu não conseguir trazer live para o canal, eu vou trazer vídeos gravados mesmo, ok? E hoje vamos jogar rapaziada com o time do inscrito Alexandro Machado, o nome desse time aqui é Anti-Raymond, e ele vem com o Hildo no gol Ele vem com o Yasha, Montanha e Clara na defesa, Asta, Satanatos e Jorge no meio de campo E o Tsurugi, Shura, Fidel e Zanaki no ataque, então esse aqui é o time do inscrito Alexandro Machado, o nome desse time aqui é Anti-Raymond E esse time do Alexandro Machado perdeu o primeiro jogo rapaziada por 4x3, então a gente já vai continuar na... já vamos entrar no jogo com... na desvantagem no caso né E vamos jogar contra o time do inscrito Álvaro, rapaziada, o nome desse time aqui é OniNumber9large E ele vem com o Chuten no gol, Gomaki, Dandi e Mokurin na defesa, Raze, Mebron né, Kazemaru e Randa no meio de campo Sagata, Someoka e Matsuno no ataque, então esse aqui é o time do inscrito Álvaro O nome desse time aqui é OniNumber9large e esse time aqui ganhou o primeiro jogo por 4x3 rapaziada Deixa aí nos comentários pra quem vocês estão torcendo nesse jogo de hoje Lembrando que quando não der pra mim fazer live eu vou lançar os vídeos gravados mesmo Só pra não deixar o canal sem... sem a continuação do duelo dos inscritos, beleza? Sem vídeo nenhum E boa sorte aos dois times, espero que seja um jogão, sem mais de longa vamos para a partida de hoje Deixa aí nos comentários o hashtag Alexandro Machado ou o hashtag Álvaro Pra quem vocês estão torcendo, comentem! Vamos estrear um uniforme novo, rapaziada Vamos estrear um uniforme novo aqui Sem mais de longa vamos começar, rapaziada Lembrando aqui que estamos estreando um uniforme novo, rapaziada, tá bem legal E mandar um salve aí, rapaziada, quem puder passar no canal do Fernando O nome do canal dele é Charlotte Katakuri, rapaziada Ele que fez alguns dos mods aqui do canal, ele que desenvolveu alguns mods Inclusive o uniforme temático do canal Quem puder ir lá no canal dele, se inscrever e falar que veio aqui do canal do Cobra Games Eu agradeço e a bola já está rolando aqui Vamos ver o que a gente consegue, velho Já vamos tentar partir aqui primeiro pro ataque com o Fidio E o Fidio já vem vindo pela lateral Já vai deixando todo mundo pra trás Vamos carregar nossa espada de Odin Espada de Odin Vamos direto com a sua espada de Odin Corte de areia Se não se vai segurar E é gol E a gente abre o placar Um para anti-Raymond do Alexandre Machado Zero para Oni No.9 large do Álvaro Um a zero, rapaziada, no começo da partida E lá vem o chute em forma de cruz Do meio de campo, velho Vamos aqui a nossa level 2 Eu creio que seja o suficiente pra gente defender Defesa Gaia Defesa Gaia E a gente usa a defesa Gaia e a bola já vem Volta pra quê? Pro Zanaki Zanaki Já liga o controlador A gente vai movendo pelo meio de campo Ninguém encosta na gente A gente vai chutar Ninguém encosta e vamos chutar Brilho atômico Vamos de brilho atômico, velho Vamos ver se o goleiro vai conseguir defender Que é o seu corte de areia Sandcutter E defende O shooter defende Já tem de armar o contra-attack É pro Hekai no pé A gente recupera com o Zanaki Zanaki é desarmado Não, vamos disputar a bola contra o Kazemaru E é claro que vai dar Zanaki Boa Zanaki O Zanaki já rouba a bola A gente já toca Mas toca errado Mas tem um montanha no meio de campo Pra recuperar Terremoto E a gente já rouba a bola no meio de campo Já tenta tocar a bola pro Satanatos Ele já tenta carregar seu chute Mas ele é um pouco lento Até o chute dele sair demora um pouco Mas vamos aí Sua level 3 é desarmada pelo Sumer Que toca a bola pro Matsuno A gente tenta recuperar Mas não consegue E a Sharao Pera A gente já perde a bola novamente Matsuno tenta vir pro contra-ataque E o Chutsurugi pega a bola E toca a bola novamente pro Satanatos Que a gente vem pelo meio de campo Vamos tentar carregar o chute Segura nós Matéria escura E vamos de matéria escura Do meio de campo Corte de areia Quem vai se dar melhor E defende novamente o goleiro E já tenta vir o contra-ataque Com o Matsuno Novamente Que toca a bola pro Sumeroka Montanha nele A gente não consegue Pegar a primeira vez Vamos dar outro carrinho Mas não vai E lá vem o chute dele Mano Vamos lá Eu vou usar level 3 Só por garantia Velho Eu creio que o level 2 A gente conseguiria mais Gigante que bombe E a gente defende o chute Já tenta armar o contra-ataque Pro Zanaki nele Zanaki reserva a bola E já vem pro contra-ataque Vamos pela lateral Com o Super Zanaki Vamos vindo agora Pelo meio de campo E segura nós Zodíaco Prisão vermelha Corte de areia Versus prisão vermelha E... É gol Gol 2 para anti-Raymond Alexandro Machado 0 para Oni No.9 Large do Álvaro Aos 10 do primeiro tempo 2 a 0 E lá vem o chute Forma de cruz novamente Vamos novamente usar Nossa level 2 aqui Defesa Gaia Boa E a gente defende o chute E a bola cai no pé do Satanás É desarmado pelo Sumioka E vamos novamente rodar no meio Mais ele Recupera a bola Vamos lá Vindo aqui pela lateral Vamos tocar na frente Boa E lá vem novamente Espada de Odin Odin Sudo Espada de Odin Do meio de campo Rapaziada Vamos ver E lá vem Asteriskuroki E ele vai tirar a potência Do meu chute No meio do campo Velho A bola vai chegar fraca No chute Mano Corte de areia E defende Já tem uma rota Aqui novamente A gente recupera a bola Satanás perde a bola Toca a bola Para o Sumioka A bola vai rolando Aqui A gente recupera Esse chute Velho A gente recupera E vamos vindo aqui Pelo canto Do campo Aqui Vamos 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 E vamos Chutar Brilha Atômico Não Passagem do céu Na verdade É o furacão Branco Furacão Branco Defendeu Um ano Caramba Velho Goleirão Aí Tá causando Vai montanha Vai Vai que dá Boa Boa Conseguimos Defender Aqui Terremoto Ai caramba O que que eu fiz Vamos vindo aqui Contra-ataque Novamente A gente tá colocando Uma pressão Legal no goleiro Velho Agora sim Brilha Atômico Brilha Atômico Direto Para o gol Chute Corte De areia E Defendeu Novamente Lembrando que não é inscrito Se inscreve Se já é Compartilha Clica no Like Para dar aquela força Clica no sininho Para esperar A notificação De vídeos Novos E impact Do dragão Do meio De campo Velho Tá muito longe O impact Do dragão Dele mano Já que ele veio Com o impacto Do dragão Vou usar Minha level 1 Velho Power Speaker E defende Com o Power Speaker E vamos vir Na bola Aqui O Asta Finalmente Recebe a bola E vamos partir Para o contra-ataque Mas o Randa Rouba a bola Da gente A gente vai tentar Roubar a bola Do Randa Agora Vamos Vai dar no meio Vamos time Alguém pega o Randa Ih deu ruim Revolution V Vamos aqui Usar a level 2 Acho que a level 2 Nossa É o suficiente Para defender Defesa Gaia E defende A bola Cai no pé Do satanatos E já faz A bola Chegar No Yusuru Mas o Randa Está novamente Ali Satanatos nele Gol Torrel Boa Asta Asta recebe a bola Vamos vindo Pela lateral Do campo A gente já Vamos invadir No meio De campo Vamos lá Asta nele Pega esse Pega esse Príncipe do Caos Prisão Vermelha Tanto Asta Contra o Zanaki Tem o Red Frizzion Bem interessante Corte de areia E é gol 3 Para Antiraymond Alexandro Machado 0 Para Oni No.9 Lige Do Álvaro Para quem vocês estão torcendo Hashtag Alexandro Machado Ou Hashtag Álvaro E vamos aqui Usar nosso Mix Max Super Zanaki Vamos de Super Zanaki E lá vem o Kazemaru Jutsu Clone Da Sombra Kazemaru Usa o seu Jutsu Clone Da Sombra Para roubar a bola Da gente Já tenta Mal contra o ataque A bola vem lá Atrás da gente Recupera a bola Com o filho E cadê o Zanaki Agora nessas horas A gente já perde a bola Vou dar no meio Tô nem aí Vamos Clara Boa E ela tá ali Para recuperar a bola Frozen Steel Já recuperamos Vamos Virar Vira Vira Tudo o jogo Ai Deu ruim Não era para ter virado agora Deu ruim Vamos time Vamos time Alguém aqui com o TP cheio Nenhum Boa Ainda bem que o goleiro Tá ligeiro aqui no lance Velho O goleiro é o De número 2 Velho Vamos Super Zanaki Vamos mostrar para ele O poder do Mix Max Velho Segura nós agora Gretel Máximo Neure Super Mano É muito ignorante Essa técnica do Zanaki Velho Isso é louco E a gol 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 4 Parante Raymond Alexandre Machado 0 Para One Number 9 Large do Álvaro 4 4 0 Nos 23 Do Primeiro Tempo Vai ver o chute Forma de cruz Novamente E Já vamos interceptar Esse chute Rapaziada Com Chikoma A bola Não vai nem Passar Velho Falei Vamos Zanaki Novamente A vinda do Zanaki Para o contra-ataque Será que vai sair O quinto Gol Vamos ver Que poder Velho Zanaki Tem Corte De areia 5 Parante Raymond Alexandre Machado 0 Para One Number Nine Large Do Álvaro 5 0 Rapaziada E Está Recuperando O placar Que teve No primeiro Jogo E Vamos Fazendo A bola Rolar A bola Chega No Yotsurugi Mas É Desarmado Pelo Honda E Vamos Tentar Aqui De novo Vai Yotsurugi Caramba Ninguém Rouba A bola Revolution V Vamos 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 Tentar Level 2 Novamente A gente Conseguiu Defender No Primeiro Chute Vamos Tentar No Segundo E É Gol Diminui O placar 5 Para Anti Raymond Alexandre Machado 1 Para One Number Nine Tentar Do Al 5 A 2 26 Do Primeiro Tempo Yotsurugi Finalmente Resolve Jogar E Ele Vem Vindo Pela Lateral A gente Deixa Alguns Para Trás Já Vamos Vindo Aqui Vamos Chutar Vamos Chutar Vamos Esperar Chegar Aqui Na área E Pega Essa Goleiro Mil Setas Mil Flechas Na Verdade Sandekut E Defende O Chute Defende O Chute Já Vem Para Contra Ataque E A Bola Vem No Pé Do Somiok Já Vira A Bola Do Outro Lado Para O Randa Vai Dar No Meio Satanatos Com A Bola Vamos Bate Para Contra Ataque O Satan Falou Que É Jogo E Ele Vai Juta Mater Escura Dark Mater Estamos Colocando Uma Pressão Danada No Time Dos Caras Velho Defende O Goleiro Mas O T-P Dele Está Acabando E A Bola Cai No Pé De Quedo Só Meio Que Já Usa Sua Técnica De Passagem No Bure O Essa Técnica Bem Legal Liga De Passagem E Lá Vem Novamente O Somioka Vindo Ele Está Sem DP A Gente Vai Tentar Roubar A Gente Recupera A Bola A Gente Desarmada E Somioka Fica Com a Bola Novamente A Gente Já Rouba A Bola Aqui Com Montanha Montanha Já Manda A Bola Do Outro Lado A Técnica De Passagem Harvest Time E A Bola Cai Aqui Na Frente A Gente Já Viu Olha Que O Nosso Vamos Desarmado Velho Rasengan Está Cheio De Técnicas Aqui Do Naruto Velho Rasengan O Jutsu Clone Da Sombra Tem Tudo Aqui Na Partida De Hoje Velho Vamos Clara Vamos Clara Ai Caramba Vai 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 Claro Você Consegue Boa Frozen Steel Boa Time Boa Time Vamos Fazer A bola Girar Aqui E Acaba O Primeiro Jogo Um Jogo Muito Complicado Para o Time Do Álvaro 5 Para Anti-Raymond Alexandre Machado 1 Para Oni Number Nine Large Do Álvaro E Sem Mais De Longo Já Vamos Para O Segundo Tempo Porque O Jogo Está Pegando Fogo Hashtag Álvaro Ou Hashtag Alexandre Machado Para Que Vocês Estão Torcendo Rapaziada Lembrando Que Quando Eu Não Consegui Fazer Live Rapaziada Eu Vou Trazer Os Jogos Aqui Gravados Para Vocês Para Não Deixar O Canal Sem Vídeo Beleza E A Partir Do Ano Que Vem Rapaziada Se Tudo De Certo Vamos Voltar A Programação Normal Do Canal Sempre Com Fazer Trazer Novidades Jogos Novos Novos Quadros Para Canal E Vamos Ver O Que Da Deu Rui Agora Que Ele Saiu Na Cara Do Goleiro Reflete Buster Vamos Aqui De Tá Vim Pedido Meu Parceiro Vamos Fazer A bola É Toquei Errado Mas Deu Certo Deu Certo A bola Cai Koshura A gente É Desarmado A gente Recupera E vamos Partir Para o Contra Ataque Koshura Vamos Carrega O Chute Pega Nós Furacão Branco Asterisk Vai Diminuir A potência Do Nosso Chute Velho O Chute Vai Chegar Mais Fraco No Chute Velho Sander Kuta E Defende Lembrando Que Esse time Que Eu Estou Controlando Ele Perdeu O Primeiro Jogo Por 4 A 3 Velho Agora A gente Já Conseguiu Recuperar O Placa E Agora Tá Tudo Na Tá Dependendo Do Outro Time Velho Eles Que Estão Na Pressão Agora E Deu Ruim Vai Vai Boa O Juiz Não Deu Pênalti Não Deu Nada Não Tem VAR Nessa Partida E Os Caras Estão Querendo Vir Para o Contra Ataque Tá Impedido Tá Impedido Dog Planned E Vamos Partir Para o Contra Ataque Aqui Com Fidio Fidio Já Vem Vem Aqui Vamos Tentar Nossa Espada De Odin Direto Pro Gol Odissuodo Opa Mudou A Técnica Warholer Defendeu Mano Caramba Velho Olha Isso Mano Tá Abusado Tá Abusado Eita Asteróide Asteróide Destruidor De longe Asteróide Destruidor Velho E Eu Tô Sem tempo Em Pausar Level 3 Mano Bom Espero Que A Defesa Gaia Defenda E Defendeu E A Gente Defende Mas Não Dá Partido De Hoje Clica No Gostei Se Não É Inscrito Se Inscreve Clica No Sininho Para Esperar Não Gostou De Vídeos Novos Quando Saí Lembrando Que Quando Não Dá Para Me Trazer Live Rapaziada Eu Vou Fazer De Tudo Para Trazer O Matador De Dragão Pela Frente Tá Bem Longe O Jute Do Sumeuka Agora Sim Ah Não Estou Sem Sem TP Para Level 3 Vamos Tentar Usar Level 2 Defesa Gaia E Defendemos E O Goleiro Está Mitando Na Partida De Hoje A Gente Já Pede A Bola Recupera A Bola E Já Tenta Mal Contra A Da Zanaki Com a Bola Vamos Vendo Que Os Caras Tão Com Foguinho Com Tudo E Deu Rui Mano Que Aconteceu Kazemaru Com a Bola Kazemaru Já Vai Vindo Com Tudo Aqui Mas Parece Tá CTP Sim Ou Não Kazemaru Lá Vem Dark Fênix E Lá Vem A Dark Fênix Com Poder Total E Eu Continuo CTP Agora Deu Mais Rui Ainda E É Gol Diminui O Placar Sem Comparante Rainbow Do Alexandre Machado 3 2 Para Oni Number Nine Large Do Álvaro 5 2 Vamos De Chura Vamos Tentar Fazer O Chute Aqui Mas A Desarmado E A Gente Encopera A Bola Com a Clara Que Já Tocou A Bola Pro Fidio Fidio Vai Usar Sua Level 2 Dessa Vez Flecha Divina Novamente Mano Ele Usa O Asterisk Ruki Mano Que Tá Causando Na Defesa Acho Que A Bola Não Vai Nem Passar Sabia E A Gente Recupera A Bola Satanás Que Já Vem Partindo Contra Ataque Ele É Muito Lento Por Isso Não Conseguiu Chutar A Bola Cai No Pé Do Sume Oca Vamos 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 E A Bola E Vamos Vai Caí No Deu Rui Reflex Buster Opa Level 3 Recoperei TP Agora Não Sei Da Onde Mas Gigante Que Bombe Boa Time Satanás Acabou Vamos Descarrega Nosso Jute Vamos Vendo Pela Lateral Que A gente Tem Um Pouquinho Mais De Tem 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 Que Matéria Rasengan Vai Chegar Fraco No Goleiro Areia Cortante E Defende Vamos Contra Ataque A bola Vamos Disputar Aqui Velho Vai Vai Assim Não E Ele Nem Consegui Disputar Meteo Shure Agora Deu Ruim Vamos 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 Time Alguém Aqui Vai 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 Ele Tá CTP Mano Ele Tá CTP Não Adianta Fazer Nada TTP Bola 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 Zanak Vai Receber A bola Vai Tendo Carregar O Dito Mas Não Consegue Zanak Vai Disputar Aí Velho Skyu Driver Ele Dá Aquela Risadinha Dele Lá Feia Da Mãe Zanak Ai Caramba Fiz Merda Era Pra Não Ter Tocado Contra Ataque Saldanazão Recupera Bola E Vamos Vindo Aqui Com o Fidio Vamos Fidio Vamos Pela Lateral Fidio 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 E Vamos Chupa Na Verdade Eu ia Tocar Eu apertei O botão De chute Mas Tá Bom Ia Tocar Vamos Alguém Com o TP Cheio Vamos Time Alguém Deu Mas Ele Tá Sem TP Pra Chutar Tá Nada Velho Asteróide Destroidor Vamos Lá Tem TP Pro Level 2 Defesa Gaia Defendemos Mano O Goleiro Tá Salvando Nós Com Essa Defesa Ai Caramba Agora Tá Todo Mundo Com Foguinho Boa Vamos partir Pelo Contra Ataque Será Se a gente Vai Conseguir Aqui O Furacão Branco Furacão Branco White Red Can Direto Pro Goleiro Velho Defendeu Novamente O Goleiro Defende Mano O Goleiro Aqui Tá Rapaz Só Não Tomaram Mais Por Caso Do Goleiro Vé Satanás Vem Copiar A Bola Zanaki Perde A Disputa A Star Skull E Já Manda A Bola Lá Velho Vamos 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 Alguém Pela Madrugada Ele Vai Chutar Rolling Quick Vamos De Só Defesa Gaia Defesa Gaia O Suficiente Velho Eita Yuchitsuru É Desarmado Velho Caramba A bola Volta Lá Atrás Vamos 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 Asteroide Destruidor Velho Pela Frente Ixi Mano Tô Sem TP De Novo Velho Vou Tomar Esse Gol Quer Ver Chegou Diminui O placar E tá Encostando 5 Parante Rainbow Do Alexandre Machado 3 Parana Number Nano Elige Do Álvaro Velho 5 3 Mano Já Vamos Ligando Aqui O Sinal De Perigo Velho Ai Caramba Já Tinha Apertado Botão De Chute Mano Boa Asta Acabou Vamos 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 Aparece Pro Jogo Tempestade Dimensional E Vamos Colocar Pressão Novamente No Goleiro Sand Cut Aria Cortante Defend Novamente Defende Novamente Satanás Não Recupera A gente Tem Aqui Opa Montanha Nele Quem Puder Também Rapaziada Dá Uma Passadinha No Canal Do Kaito Velho Pra Dar Uma Força Fala Que Vem Do Canal Do Cobra Velho O Kaito É Muito Gente Boa Também Rapaziada Entra No Canal Dele Lá Que Ele Vai Produzir Vídeos De Nozuma Também Futuramente Velho E Vamos Partir Aqui Com Yuchitsurugi Yuchitsurugi É Desarmado Pelo Randa Que Da Bora Lá Do Outro Lá De Tenta Roubar Bola E Não Consegue Vamos Satanatos Boa Time Zanaki Com a Bola Desarmado E Deu Rui Vamos Montanha A Primeira VT Usa O Fogo Do Capeta E Vamos Partir Para Contra Ataque Kutsurugi Vamos Vindo Aqui Pela Lateral Vamos Ver Se Ele Segura Nós Mil Flechas Será Se Ele Vai Defender E É Gol Seis Parante Raymond Do Alexandre Machado Três Para Oni Number Nine Large Do Álvaro Aos Trinta Do Segundo Tempo Tá Pra Acabar Menos De Um Minuto Pra Acabar A Partida Vamos Dar Um Carrinho Aqui Não Deu Nada Mais Um Recuperamos E Eles Recuperam Novamente A Bola Já Vem Aqui Vamos Recuperando E Tá Disputado Aqui Vamos Recuperar Novamente Ou Não Sim Vamos Sim Gol Torrel E Vamos Partir Para o Contra Ataque Esse Pode Ser O Último Lance Da Partida E Acabou E Acaba A Partida De Hoje E Foi Um Jogão Um Jogo Muito Bom Muito Disputado E Vamos Ver Como Ficou Os Placar Aqui Somando Os Dois Jogos Rapaziada No Primeiro Jogo O Time Do Álvaro Ganhou De 4 A3 Então Ele Fez Quatro Gols No Primeiro Jogo Mais Três Gols Nesse Segundo Jogo Aqui E Temos Um Total De Sete Gols Para O Álvaro E O Time Do Alexandro Machado No Primeiro Jogo Fez Três Gols E Nesse Aqui Fez Seis Então Temos Um Total De Nove Gols Então Temos Mais Um Classificado Para Próxima Fase Parabéns Alexandro Machado Com Seu Anti Raymond Que Se Classificou Para Próxima Fase Do Duelo Descrito 2020 Muito Obrigado A Todos Valeu Álvaro Seu Time É Muito Bom Mas Hoje Não Conseguiu Se Classificar E Lembrando Se Inscrevam Comentem Clica No Sininho Rapaziada Que Pudesse Se Virar Membro Vire Para Dar Aquela Força Até O Próximo Vídeo Valeu Falou É Nóis Fui